Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael de Queiroz Ferreira e eu sou docente da Universidade Federal do Espírito Santo. Trago hoje para vocês mais uma videoaula da disciplina de Química Analítica Avançada I. Na videoaula de hoje nós continuaremos o capítulo de Equilíbrio Ácido Básico, falando então sobre ácidos orgânicos. Isso porque muitos compostos orgânicos possuem grupos ácidos ou básicos. Porém, uma discussão abrangente de todos os grupos funcionais está muito além do escopo desta videoaula. E para isso, livros e textos de Química Orgânica devem ser consultados. Nós não temos aqui a pretensão de dar um curso de Química Orgânica, mas sim apresentar alguns aspectos de ácidos orgânicos. Portanto, discutiremos apenas alguns princípios gerais que regem a força de alguns ácidos e bases orgânicos mais comuns. O ponto-chave desta discussão será a força de ligação com os prótons, pois ela depende em grande parte dos efeitos indutivos e de ressonância. Mas vocês estão lembrados do que é o efeito indutivo? O efeito indutivo, então, é o nome dado ao trânsito de elétrons que pertencem a ligações covalentes simples no interior de uma cadeia carbônica. Essa atração ou repulsão dos pares eletrônicos ocorre em função da diferença de eletronegatividade entre os átomos envolvidos na ligação. Quanto maior, então, essa diferença de eletronegatividade, maior será o efeito indutivo. Lembrando, então, que na tabela periódica, eletronegatividade é dada de baixo para cima e da esquerda para a direita. Nesse sentido, nós temos maiores valores de eletronegatividade. Um exemplo, nós temos aqui o 2,2,2 trifluoroetano. E nele, podemos observar que nós temos três flúor na estrutura do meu composto. E esses flúor que estão aqui no extremo da eletronegatividade, ou seja, conforme o maior, dão à molécula ou flúor a maior eletronegatividade, fazem com que essa ligação aqui seja fragilizada e esse próton seja doado, seja disponibilizado em solução, formando essa espécie iônica aqui. Tudo pelo chamado, então, efeito indutivo. Outro efeito que nós vamos recordar aqui é o efeito de ressonância. Ressonância, ou efeito mesomérico, é um fenômeno que ocorre em moléculas insaturadas e que proporciona o deslocamento de elétrons pi ao longo de uma cadeia carbônica. Lembrando que moléculas insaturadas são formadas por, pelo menos, uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Uma ligação covalente dupla, portanto, é composta por uma ligação sigma e uma ligação pi. E uma ligação tripla é formada por duas ligações pi e uma ligação sigma. Lembrando aí um pouco da química orgânica 1. Esse deslocamento é provocado por um determinado grupo funcional, ou átomo, na cadeia, e proporciona uma estabilização da molécula. Para exemplificar, então, nós temos aqui o caso do ácido acético, que tem um pKa de 4,76, está em equilíbrio com a sua forma iônica, o íon acetato, e H⁺ em solução. Prestando atenção aqui no meu íon acetato, nós podemos observar que essa carga negativa pode gerar aqui um equilíbrio de ressonância, um efeito de ressonância devido aos elétrons deslocalizados. Isso promove aqui a formação de uma dupla ligação, e como consequência, essa dupla ligação aqui gera um transporte de elétrons para o oxigênio seguinte. Ou seja, nós temos na verdade o que chamamos de híbrido de ressonância, que é uma estrutura híbrida entre essas duas estruturas, onde a gente tem esse trânsito de elétrons constante. E aqui do meio, para que vocês possam observar com mais atenção. Tá bom? Então, aqui nós temos o nosso híbrido de ressonância. No caso aqui, os álcoois são derivados de água, pois neles, um próton é substituído por um grupo alquilo, alquila ou alquilo, como também são conhecidos, que são grupos do tipo CnH2N mais 1. Portanto, nós temos aqui a molécula de água, e um álcool nada mais é do que a substituição dessa molécula de água por um grupo alquilo, como é o caso aqui do metanol. Nós substituímos aí por esse grupo alquilo com dois carbonos, nós temos o etanol. Se o composto orgânico remanescente é um alceno ou um alcino, os compostos resultantes são chamados, então, de alcenois ou alcinois, respectivamente. Ou seja, nós temos um alcino ou um eteno, por exemplo, que é o formato por dois carbonos em uma ligação dupla, e se nós substituirmos esse H por um OH, nós temos o etenol. Da mesma forma, se nós pegarmos o etinol e substituirmos esse H por um grupo OH, nós teremos o etenol. Quando esse grupo OH está diretamente ligado a um átomo de carbono hibridizado, SP2, o composto é chamado de enol, como vocês podem observar aqui nessa estrutura. Existindo, então, um equilíbrio tautomérico cetoenol com a cetona correspondente. Nesse equilíbrio tautomérico, nós temos, então, esse próton se ligando aqui a esse carbono e essa dupla ligação ficando aqui entre o meu carbono e o oxigênio do grupo OH, formando, então, a cetona correspondente. No sentido inverso, nós temos a dupla ligação voltando para a posição entre os dois carbonos e o hidrogênio voltando aqui para o OH. Bom, esse cara tem, então, um equilíbrio tautomérico cetoenol. Na sequência, nós temos, então, dados de PKA para diversos compostos orgânicos de referência aqui, para que nós possamos entender a importância do efeito indutivo e do efeito de ressonância. Geralmente, os álcoois são ácidos fratos em água e sua força diminui com o crescimento do comprimento da cadeia alquil, que é o resultado de um efeito indutivo positivo desse grupo. Como vocês podem observar aqui no metanol, nós temos uma cadeia alquil, um metil, na verdade, e esse metil tem um efeito indutivo positivo que empurra os elétrons para próximo do oxigênio e isso fortalece a minha ligação oxigênio-hidrogênio, dando a essa molécula aqui um PKA elevado. Lembre-se que maiores PKA correspondem a menores PKA, ou seja, maiores PKA correspondem a menor acidez. Por outro lado, se nós pegarmos aqui o etanol, onde nós temos um grupo alquil com dois carbonos, nós temos um efeito indutivo maior, que fortalece ainda mais essa ligação OH, a ligação do próton, que eu falei para vocês que é o fator-chave, e que dá aí à molécula de etanol um PKA maior ainda, ou seja, uma menor acidez, uma menor capacidade de liberar esse H+. A ramificação das cadeias alquílices diminui ainda mais a acidez pelo chamado impedimento estérico. Lembre-se que o impedimento estérico resulta de forças repulsivas entre nuvens de elétrons sobrepostas e promove a diminuição da velocidade da reação química devido ao volume dos grupos ligados ao centro da reação. Para exemplificar esse caso, nós temos o 2-propanol, ou isopropanol. Nele, nós temos dois grupos metil ligados ao meu carbono de forma ramificada. O que acontece é que, além do efeito indutivo positivo, nós temos, então, esse impedimento estérico que proporciona um maior deslocamento de elétrons para essa região do oxigênio, que fortalece ainda mais essa ligação e dá ao 2-propanol o maior PKA aqui da nossa tabela, ou seja, ele tem a menor força ácida, o composto com menor acidez dentre os listados aqui. Por outro lado, os grupos de retirada de elétrons próximos da funcionalidade OH aumentam a acidez, como nós já tínhamos falado anteriormente. Esse efeito indutivo, chamado aqui de efeito indutivo negativo, aumenta com o número de grupos que retiram elétrons e diminui com a distância até o grupo OH. Para exemplificar, nós temos novamente aqui o 2,2-trifluoroetanol, com três flúor. Nós temos, então, as espécies retiradoras de elétrons aqui, que promovem, então, com maior facilidade a quebra dessa ligação com o próton, dando a essa molécula um PKA de 12,4. Se nós pegarmos essa outra molécula, que tem três cloros, mas tem também um grupo carbonila, que também é retirador de elétrons, nós temos aí um favorecimento ainda maior dessa quebra dessa ligação, que confere à molécula um menor PKA ainda, ou seja, um maior poder ácido, uma capacidade ácida. Por fim, se nós pegarmos uma molécula semelhante, substituindo aqueles cloros por flúor, nós vamos observar que o efeito indutivo de retirada de elétrons também vai ser muito pronunciado. E, em relação ao caso anterior, como o flúor é mais eletronegativo que o cloro, essa retirada vai ser mais representativa, o que dá ao ácido trifluoroacético a maior acidez dentre as espécies que nós listamos aqui nessa tabela. Os paradielétrons no oxigênio do grupo OH também tornam os álcoois básicos, porque vocês sabem por isso que um álcool é um doador de pares de elétrons, receptor de prótons. Entretanto, a força da base é muito baixa, como nós podemos observar aqui na molécula de etanol, que nós já destacamos, visto o efeito indutivo positivo do grupo metila, ou seja, o metanol vai ter um PKA de 15,5. O caráter bastante ácido dos ácidos carboxílicos é devido ao efeito indutivo da poção carbonila, como nós já havíamos destacado anteriormente. Para exemplificar, nós temos aqui o ácido fômico e nele nós podemos observar esse efeito indutivo retirador de elétrons da carbonila e promove aí a liberação desse prótons, a quebra dessa ligação. No entanto, a estabilização por ressonância que ocorre entre esses oxigênios e o carbono do grupo carbonila é ainda mais importante para a acidez e confere aqui a essa molécula um PKA baixíssimo, ou seja, uma maior acidez. Também no caso de ácidos carboxílicos, o efeito indutivo positivo da cadeia alquil leva a uma diminuição da acidez com o aumento do comprimento da cadeia. Quanto maior a cadeia, ou seja, quanto maior o número de ramificações ou o número de carbonos que nós temos na cadeia é mais fraco o meu ácido. Como nós vimos aqui anteriormente no ácido acético, nós temos apenas um metil e esse efeito indutivo positivo faz com que ele tenha um PKA de 4,75, mas que por outro lado, se pegarmos o ácido propanóico, nós teremos então um maior efeito indutivo positivo e consequentemente um maior PKA, ou seja, uma menor acidez. Para exemplificar mais ainda esse caso, nós temos aqui na figura 2.4 dados de PKA de ácidos monocarboxílicos. Aqui apenas monocarboxílicos em preto e de carboxílicos em vermelho. Aqui nós representamos apenas o PKA1, ou seja, a ionização do primeiro hidrogênio, em função da massa molecular. Vocês podem observar que o comportamento em relação ao PKA aumenta quando nós partimos drasticamente, como nós partimos de 1 carbono para 2 e mais suavemente, à medida que essa cadeia vai aumentando o número de carbonos. Eu chamo a atenção aqui para esse caso da espécie com 4 carbonos, que podem ser duas espécies distintas, o ácido butanoico e o ácido 2-metilpropanoico. Observem que o PKA é maior do 2-metilpropanoico e tem uma cadeia ramificada. Então, o efeito indutivo positivo aqui é bem maior. Na sequência, nós chamamos a atenção também para as espécies com 5 átomos de carbono. E aí nós temos uma variedade maior de espécies, o ácido 3-metilbutanoico, o ácido 2-metilbutanoico, o ácido pentanoico e o ácido dimetilpropanoico. Observem que quanto maior a ramificação da cadeia, maior o valor do PKA devido ao meu efeito indutivo. A exceção é o ácido pentanoico, que tem um PKA maior, mesmo não tendo a ramificação do 2-metilbutanoico. Podemos também observar o comportamento dos ácidos carboxílicos. Observem que a variação é mais pronunciada, porque aqui nós temos um efeito indutivo negativo do grupo carbonila. Como são dois grupos carboxila, ele vai ser mais pronunciado. Destacando então os ácidos decarboxílicos, nós temos então em azul essa curva que mostramos anteriormente para o primeiro PKA. E vocês podem observar que no segundo PKA, em verde aqui, esse comportamento não é tão pronunciado como para o primeiro. Lembre-se que arrancar o segundo hidrogênio é mais difícil do que arrancar o primeiro. Nós temos também nesse gráfico uma diferença entre o PKA1 e o PKA2, que mostra que esse comportamento tende a se suavizar à medida que a gente tem um aumento do número de CH2. Mas quanto maior a ramificação da cadeia, mais pronunciado é o meu efeito. Nessa aula nós também abordaremos o tópico solventes aquosos. A teoria ácido-base de Brousted-Loran é facilmente aplicável a solventes próticos não aquosos. Até o momento nós falamos só de solventes aquosos. Mas para solventes próticos não aquosos ela também é aplicável, porque as reações ácido-base são simplesmente reações de transferências de prótons. O problema, no entanto, é a quantificação da força do ácido e da base, que está sempre associada ao par conjugado da reação. Acontece que na água é a própria água, mas em outro solvente, o solvente precisa ser levado em consideração. Por analogia com a água, que é o solvente universal, é possível então escrever a autoprotólise de solventes semelhantes à água. Por exemplo, a amônia líquida, aqui representada, autoprotólise da amônia líquida, duas moléculas de amônia, formando um amônio NH2 menos, equilíbrio 2,30. E o ácido acético anidro, também conhecido como ácido acético glacial, autoprotólise desse solvente, nos moléculas de ácido acético, formando CH3, COOH2+, e o íon CH3, COOH, menos, equilíbrio 2,31. Quando um ácido HB ou uma base B é dissolvida em tal solvente anfiprótico, LH, lembrando que solvente anfiprótico são aqueles que têm caráter ácido e básico, doam ou recebem prótons, os seguintes equilíbrios são estabelecidos. Nós temos então um HB doando o seu próton para o solvente LH, formando a espécie B- e o cátion LH2+, com os correspondentes ácidos e bases conjugados. Em seguida, esse B- pode reagir também com o meu solvente fiprótico, recebendo o próton dele para formar o HB e o ânion L- com seus respectivos pares ácidos base conjugados. Os íons LH+, e L- são os ácidos e bases mais fortes nos respectivos solventes. Embora os ácidos e bases ainda mais fortes possam, em princípio, existir, o solvente, eles só fariam isso em concentrações muito mais baixas do que os íons LH2+, e L- respectivamente. Para quantificar o termo acidez, é importante saber que ele pode ser definido de duas formas. Acidez de um composto dissolvido, no caso o ácido, em relação ao solvente, no caso de ácidos de Brostilorio, é a força para doar o próton ao solvente. Em soluções aquosas, essa força é quantificada pela constante de equilíbrio, o Ka, ou indiretamente, pelo Pka, como nós já havíamos discutido no início dessa videoaula. Também podemos representar, em relação à acidez do solvente, ou de uma solução, em relação ao composto dissolvido. Esse termo é limitado a casos de soluções contendo um ácido de Brostilorio, e quantifica a tendência da solução de protonar a chamada base de referência, que nós discutiremos mais adiante. Vamos, então, começar discutindo o caso 2, ou seja, acidez de uma solução. Em uma solução aquosa, a medida da acidez é o pH. Uma vez que é uma medida da atividade dos meus íons hidrônio em solução. Isso já é consenso para vocês. Para aplicar essa abordagem às soluções não aquosas, que é o que o tópico aqui está apresentando, Lewis Planck-Hammond, um físico químico americano, propôs uma função que agora leva seu nome, a função de acidente Hammett. Para definir essa função, ele determinou o grau de protonação de uma base de referência ou a dissociação do ácido de referência correspondente. Hammett definiu a chamada base de referência B como um composto não ionizável, ou seja, neutro, que pode aceitar um próton por molécula sem sofrer reações de acompanhamento. A extensão da protonação pode então ser baseada no equilíbrio 2.34, onde nós temos a espécie BH+, em equilíbrio com a base de referência B, mais o meu H+. Esse equilíbrio é determinado por essa constante de equilíbrio KBH+, que é dada então pela atividade dos meus produtos pela atividade do meu e agente. E que também pode ser reescrita como atividade H+, vezes concentração da base de referência B vezes o coeficiente de atividade da base de referência B. Lembrando que concentração vezes o coeficiente de atividade é a atividade, tá bom? E também pela concentração de HB+, vezes o coeficiente de atividade de HB+. Partindo então da equação 2.33, nós multiplicarmos por menos log em ambos os lados, nós teremos então menos log de KBH+, é igual a menos log desse produto aqui, tá bom? Lembrando então da propriedade localítima, que diz que log de A vezes B é igual a log de A mais log de B, nós temos então já transformando aqui menos log de K com Pk é igual a menos log de A da atividade de H+, mais produto menos log desse fator aqui inteiro, tá bom? Se nós aplicarmos essa mesma propriedade logaritmo novamente para esse produto aqui, nós temos então que o Pk de BH+, vai ser igual a menos log da atividade de H+, menos log da concentração de B sobre a concentração de HB+, mais, já que é menos com menos dá mais, log do coeficiente de atividade de B sobre o coeficiente de atividade de HB+. A partir do reagir do range da equação anterior, Hamlet então definiu a função acidez que ele chamou de H0, como sendo equivalente a menos log da atividade de H+, vezes a relação entre os coeficientes de atividade da espécie B e da espécie HB+, que é igual ao Pk da espécie BH+, mais log da relação entre as concentrações da espécie B e da espécie HB+. A razão Cb, CHB+, pode então ser determinada experimentalmente com o auxílio da espectrofotometria, da potenciometria ou da contotometria e a suposição feita é que os valores de Pk e Pk BH+, ou seja, os valores de Pk para a espécie BH+, são os mesmos em soluções diferentes. Porém, esse nem sempre é o caso, mas para uma série de soluções semelhantes, por exemplo, solução de ácido sulfúrico com diferentes concentrações, essa suposição é satisfeita de forma razoável. Outra suposição é que várias bases possuem na mesma solução a mesma razão dos coeficientes de atividade FB, FHB+, em soluções aquosas diluídas nós temos, portanto, que a função de acidez de Hamlet se aproxima, então, do meu valor de Pk, já que essa relação é unidade da igualdade dos coeficientes de atividade, nós temos que a função vai ser praticamente menos log da atividade H+, ou seja, menos log da concentração que nos dá aqui o meu pH. vamos discutir a acidez de um composto dissolvido em relação ao solvente que é o nosso caso 1. Esse caso é importante para titulações porque nós precisamos saber a relação as relações de força de ácido e base se essa relação permanece as mesmas e por quais efeitos eles são afetados. Para grupos de compostos quimicamente relacionados observou-se que a força de ácidos e bases é alterada por incrementos aproximadamente constantes em relação aos dados em que a água é o meu solvente. Os desvios dessa regra encontram sua explicação nos efeitos da constante dielétrica, possíveis ligações de hidrogênio e efeitos estéricos. A constante dielétrica afeta mais seriamente os ácidos que são neutros como é o caso do HP ou carregados negativamente o HP menos do que aqueles que são carregados positivamente. Os íons formados pela protose de um ácido neutro são melhor solvatados em um solvente com constante dielétrica mais alta do que com uma constante dielétrica mais básica. E nós temos portanto o equilíbrio que rege uma espécie ácida em relação ao meu solvente a espécie neutra e a espécie negativamente carregada espécie ácida negativamente carregada. portanto o PKA de um ácido carboxílico é maior em um álcool do que em água. No caso de um ácido carboxílico como um ácido subsínico os dois grupos carboxílicos só podem ser titulados em água juntos porque os valores de PKA são muito próximos. Em um solvente que possui uma constante dielétrica mais baixa a acidez do ácido carregado negativamente diminui mais do que do ácido neutro dando origem a dois pontos de equivalência bem resolvidos e separados na minha titulação. No caso de ácidos carregados positivamente que foi apresentado no equilíbrio 2.35 por exemplo o íon amônio a extensão da protólise depende principalmente da basicidade do solvente e é quase independente da minha constante dielétrica. Em solventes fracamente polares como é o caso do ácido acético deve-se considerar o fato de que a ionização ou seja a transferência de prótons ocorre mas os íons formam pares que são fracamente dissociados como é o caso aqui do ácido perclórico em ácido acético glacial onde vocês podem observar que esse ácido perclórico reágico no ácido acético glacial que é o meu solvente aqui formando a espécie H3COH2+, e o ClO4- a constante de acidez verdadeira para o equilíbrio 2.38 é portanto dada por essa expressão que relaciona a atividade dos produtos e do meu reagente e o produto dessa reação do equilíbrio 2.38 continua aqui sofrendo uma reação tá bom para formar então esse par iônico que tem a seguinte constante de equilíbrio dada aí chamada de KIP que é dada pela atividade do meu produto pelos meus reagentes a constante de acidez aparente do ácido perclórico segue-se portanto como sendo Ka ácido perclórico aparente é igual à atividade da espécie H3COH+, vezes a atividade da espécie ClOH4- dividido pela formatória da atividade do ácido perclórico mais da espécie iônica que foi formada no equilíbrio 2.39 ou seja aqui manipulando esses valores de atividade nós chegamos a uma relação da constante verdadeira do ácido perclórico mais dividido por 1 mais a constante verdadeira pela constante KIP dado pela equação 2.38 esse caso aqui é muito semelhante ao que nós descrevemos para o HF bom para finalizar então nós temos que quando ácidos fortes como o HCl e o HCl O4 asperclórico são dissolvidos em ácido acético glacial os prótons são praticamente todos transferidos para o solvente mas os pares iônicos formados pelo H3CO H2 mais Cl são muito mais estáveis vinde aqui o PKA do que o par iônico formado por H3CO H2 mais Cl ao 4 menos vídeo aqui PKA o que torna esse fato um fato um efeito diferenciador para o meu sistema em solventes com constante elétrica muito baixa pares iônicos podem então ser formados o que pode obscurecer o ponto de equivalência da minha titulação finalizando aqui nossa videoaula eu deixo novamente para vocês a atividade assíncrona 3 onde eu peço que vocês pesquisem e elaborem um texto dissertativo de até 3 páginas apresentando a importância da química do base dos aquaíons de ferro 2 e 3 para a formação de ecossistemas terrestres lembrando que como dica aqui eu sugiro que vocês façam uma leitura prévia do nosso livro texto pois ele destaca muito bem esse fenômeno essa atividade deve ser entregue impertentivelmente até as 23 horas e 55 minutos do dia 10 de outubro desejo então a todos uma ótima semana agradeço enormemente pela atenção e nos vemos aí na próxima videoaula até lá